Vocês não acreditam quem topou bater um papo aqui comigo hoje? Eu vou conversar com a Lorena Cortella, autora do Primeiro Tive Que Morrer. Já tem resenha desse livro aqui no canal. Mas antes, não esquece. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, já deixa sua curtida, seu comentário e bora lá. Lore, muito obrigada por topar bater esse papo aqui comigo hoje. Imagina, obrigada você, Ana. Lore, quantas mortes você acha que você teve até escrever esse livro? Eu não sei responder essa pergunta. Já algumas vezes, já morri algumas vezes até escrever esse livro. Mas não sei, nunca parei pra contar. Eu lembro de algumas situações que foram meio definitivas pra mim, que me acordaram, enfim, pras mudanças, mas não sei contabilizar quantas vezes foram. E você acha que... Porque eu acho que tem uma diferença, né? Eu gosto da primeira frase do livro, né? Que é quanto tempo se leva pra morrer. Que às vezes a gente leva muito tempo, né? Eu acho que eu tô numa morte aqui, uma morte que tá acontecendo, acontecendo, acontecendo. E tem aquelas que a gente não escolhe, né? Você acha que também tem diferença? Tipo, como que a gente encara uma coisa? Como que a gente encara outra? E às vezes a gente não tá pronto pra morrer mesmo? Tá tudo bem também? É, eu acho que sim. Acho que tem aquela morte que acontece aos poucos. Mas eu acho que, afinal de contas, estamos todos morrendo aos poucos, né? Todo momento estamos morrendo. E eu acho que esse pensamento inicial do livro é sobre aquele momento que define, de fato, a passagem, assim. Tanto a passagem da sua decisão, né? Da decisão que se toma pra deixar de existir de um jeito e passar a existir de um outro jeito. Como a passagem da decisão da morte, da decisão não, a passagem da morte em si, né? A gente não sabe exatamente o momento. O que aconteceu que morreu? Qual é o momento? Qual é aquele milésimo de segundo que definiu a pessoa que tá viva e a pessoa que tá morta, né? E embora essa pessoa esteja, sei lá, se for um paciente, sei lá, com a doença terminal, ele pode vir morrendo aos poucos. Mas tem o momento X, tem aquele segundo, aquele milésimo de segundo X. Talvez o pensamento nesse começo do livro também foi isso. A gente vem vindo, né? Nessa jornada de mudanças, de abandonar certas coisas que não fazem mais o sentido. Mas tem um momento crucial que é o da virada, né? Então, acho que veio... Então, não sei, eu acho que o que o livro traz é que morreu um ato único, né? Então não existe diferença em si. A morte é uma coisa só, né? E eu queria te perguntar um pouquinho sobre as mulheres, né? Esse livro também tem uma cena no final que eu gosto muito, que são das mulheres sofrendo pela mesma coisa, né? Então, mulheres diferentes, com diferentes histórias de vida, diferentes idades, diferente de tudo, sofrendo pelos mesmos motivos. E eu queria que você comentasse um pouquinho disso, assim. Isso tem muito a ver com, enfim, com a nossa história de patriarcado mesmo, né? Ou como que você chegou nesse lugar, assim. Eu acho que essa ideia da dor hereditária, né? Do que passa de geração em geração, ela já vinha sendo construída um pouco no começo do livro, porque são três gerações ali, né? Tem a Luana, a protagonista e a Guida, né? Então, elas formam um núcleo ali de mulheres em diferentes fases da vida. E a Luana, apesar de ser uma criança, né? A Luana já vem de um contexto dolorido que ela ainda talvez não saiba disso de uma forma teórica, né? Mas ela já vem de um cenário, a mãe mora longe, o pai ela não sabe quem é. São coisas que ela vai ter que enfrentar um pouco mais lá na frente. Essas ausências, esses buracos, apesar de ter sido uma criança que foi muitíssimo amada pela avó, né? E a protagonista também já traz outras questões também, outras questões de assédio, de uma mulher que era meio explorada no trabalho, enfim. E a Guida também traz uma série de outras dores, né? Que são muito comuns a muitas mulheres. Então, assim, eu acho que a dor no feminino, ela é muito perene, ela é muito constante, né? Ela tá sempre ali, assim. Então, foi meio por isso que eu construí essa relação de três gerações. Essa ideia de sororidade, de construir coisas com mulheres, ela faz muito parte da tua vida da própria construção do livro, né? Em si. Queria que você contasse também um pouquinho, como é que foi construir esse livro, dessa construção coletiva aí com mulheres e tudo. É, assim, o livro eu não tinha, eu já falei isso, né, algumas vezes em algumas entrevistas e podcasts e tudo, eu não tinha grandes pretensões, assim, com o livro, né? Eu não, de fato, eu não esperava que o livro chegasse onde chegou, assim, eu não imaginava. Então, teve muita coisa que eu fiz tudo de uma forma muito intuitiva, né? Eu decidi, não, vou publicar de forma independente, porque eu não tinha essa ideia de que eu precisava de uma empresa pra me fazer chegar, pra fazer com que o livro chegasse mais longe, porque eu não achava que o livro ia chegar longe. Então, pra mim, era indiferente ter uma empresa ou não ter uma empresa, ter uma editora ou não ter uma editora. Então, não era uma questão pra mim. Mas quando eu fui buscar informações sobre editoras, porque eu não sabia nada, eu vi que era um processo muito demorado e eu queria muito publicar, eu queria muito colocar o livro, assim, no mundo, do jeito que ele tinha nascido, sabe? Então, eu tive a ajuda de uma amiga minha, que foi a primeira vez que ela editou um livro, e aí chamei outra amiga, que foi a primeira vez que ela revisou, aí chamei a Carolina, que foi a primeira capa que ela pintou, então, assim, é um livro de primeiras vezes, né? E eu tava cercada de muitas mulheres, mulheres talentosas, e mulheres que queriam trabalhar em novos projetos. Então, as mulheres estão aí, elas sabem fazer os trabalhos, né? E a gente chamar as mulheres junto, né? Pra junto, pra fazerem parte dos projetos com a gente. E você teve algum... você comentou que não tinha muita pretensão, né? Teve algum momento que você olhou e falou assim, cara, olha o que isso aqui tá virando, assim? Teve essa virada de chave na PQ? De fato, o livro foi muito sucesso, né? Teve algumas viradas de chaves, assim. Na pré-venda foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque, primeiro, porque eu não ia fazer pré-venda, porque eu achava que as pessoas iam me achar meio presunçosa se eu fizesse pré-venda, porque pré-venda, pra mim, na minha cabeça, pré-venda era pra autor já consagrado, autor que já tivesse publicado outras coisas, e as pessoas quisessem apostar numa obra sem nem conhecer por conta do autor, né? Ah, não, se é o autor que vai publicar, eu vou ler. E aí eu não ia fazer pré-venda, mas uma amiga minha me convenceu a fazer, porque eu tinha pouco capital, e ela falou, não, você faz, e aí você já recebe o dinheiro e imprime. E aí eu fiz, e só na pré-venda foram, sei lá, uns 300 livros, assim, o que é considerado muito pra um projeto absolutamente desconhecido, né? Então, eu pensei, não, acho que as pessoas vão querer ler mesmo, estão querendo ler, mas até então eu tinha feito uma tiragem, sei lá, muito pequena. E aí, quando começou, quando as pessoas começaram a postar no Instagram, e começou a chegar muito feedback, e as pessoas começaram a postar, e aí eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu acho que teve uma vez, acho que a Dania Reis postou no Instagram dela, e foi uma avalanche de pedido, assim, foi muito pedido numa vez, e eu era tão despreparada pra isso, porque eu tinha um WhatsApp comercial que atendia as pessoas, porque os pedidos nunca eram muitos, assim. Então, dava certo, assim, nesse dia que a Dania postou, foi uma enxurrada de mensagem pelo WhatsApp, depois a Roberta Martinelli postou, foi outra enxurrada, depois a Marcela Ceribelli, depois a Óbvios, e aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, e aí eu tive que pedir muita ajuda de fora, foi quando entrou o pessoal da Marisco e tudo. E aí a coisa realmente, assim, foi de um pouco do meu controle, mas eu fiquei muito feliz, assim, foi aquela coisa de ter sido surpreendida mesmo, eu não achava que a história ia chegar, eu gostava da história, mas eu não achava que a história ia chegar da forma que chegou às pessoas, né, ao coração das pessoas. E como que é o teu processo de escrita, assim? Começa pela história, é um personagem, é tudo muito misturado, como que tá esse próximo trabalho aí, esse processo? Eu sento e escrevo, eu coloco objetivo, por exemplo, os meus objetivos, é porque não dá pra tu ver, mas eu tenho aqui um plano dos capítulos, né, do livro novo. Então eu coloco meio um objetivo semanal, assim, eu não faço um objetivo mensal, mas eu falo, sei lá, durante essa semana eu quero escrever três capítulos, ou quero escrever, ou quero reescrever os que eu escrevi, né, então eu coloco umas metas semanais, e mesmo que eu não tenha absolutamente nada em mente, eu vou sentar em frente ao computador e eu vou escrever, porque eu não posso ficar esperando, acho preguiçoso você ficar esperando a emoção chegar, sabe? Ou a emoção, o ensaio, a ideia, não, senta e escreve, deixa acontecer, se fica ruim, refaz. Mas tem alguma coisa, assim, que normalmente você já tem a trama traçada, daí você vai escrevendo os capítulos? Sim, desse livro eu já sabia o que eu queria contar, assim, eu já sabia a história que eu queria contar, não, eu vou contar a história dessa mulher, que aconteceu isso na vida dela, e aí chegou essa pessoa, e isso eu já sabia. Depois eu tive que pensar como eu vou contar essa história, né, com que voz, em que tempo, em que estilo, com quantas pessoas, e daí eu tive que desenvolver, e aí eu fiz, mas a história tá bem inicial, assim, eu tô bem num momento muito do começo, acho que já tem, sei lá, uns 10, 12 capítulos, mais ou menos, mas ainda tudo muito cru, assim, eu tô conhecendo as personagens, eu tô conhecendo as pessoas, né, então, porque eu não sei, eu não, acho que foi a Giovanna Madaloso que falou isso uma vez num evento que eu participei com ela, e ela falou, até você sentar pra escrever, você não conhece as pessoas que você tá escrevendo sobre, né, você conhece as pessoas no decorrer do livro, então, eu sinto isso, né. Queria muito falar sobre o processo, sobre aquele mantra. Menina, mulher, do céu, me conte de onde veio esse mantra, porque eu acho que é um mantra que virou um mantra pra muita gente, né, assim, esse mantra de cura. Eu acho que, como esse livro foi escrito durante a pandemia, foi um processo muito doloroso, né, A pandemia foi uma coisa muito desconhecida pra gente, e a gente se confrontou, acho que nós nos confrontamos com muitos fantasmas, com muitas dores, com muitas perdas, né, então, foi um avalanche muito grande de emoção e de medo, que, obviamente, tinha, né, aflorado por conta de uma pandemia mundial que limitou, né, muita, limitou a nossa vida por completo. Eu estava longe, completamente, da minha família, sem a possibilidade de ver a minha família por causa das fronteiras, então, eu estava absolutamente apavorada. Então, assim, foi um mantra, foi um mantra muito de contexto, porque eu fiz terapia, e eu estava fazendo tudo que aparecia assim na minha frente, eu fazia terapia, fazia tarô, tirava tarô, e fazia, fiz constelação, aí, aí, queria tomar remédio pra conseguir dormir, então, assim, era, eu queria qualquer coisa que me ajudasse a ficar, sabe, mais tranquila, mais serena, e aí, eu passei a meditar, né, passei a meditar de manhã, e aí, quando, né, quando eu passava a meditar, eu, eu, eu identificava, né, algumas, algumas dores, e alguns processos, e aí, acho que quando eu sentei pra, pra escrever, eu observando a trajetória da protagonista, né, no livro, e o que ela tinha passado, lembrei das minhas amigas, lembrei das minhas colegas de trabalho, da minha mãe, da minha avó, de mim mesma, e aí foi um grande, né, apanhado do que eu acho que poderia marcar esse momento de transição dela, assim, mas foi, mas foi por aí, eu acho que foi, foi, esses capítulos, mais precisamente, eles foram escritos num momento que era bem, foi um momento bem conturbado, assim, da pandemia. Tá bom, Laura, então, bom, acho que encaminhando aqui pro finalzinho, queria você, primeiro, te agradecer, né, por esses minutinhos que a gente passou juntas, por essa oportunidade, queria que você indicasse livros que, por algum acaso, te atravessaram, te marcaram, é, contasse um pouquinho pra gente como é que estão suas leituras. Tá, eu sempre indico o livro que eu tô lendo, né, do momento que eu acabei de ler, eu li agora, recentemente, o Luxúria, da Raven Leilani, acabei de ler, achei muito bom, achei muito moderno, irônico na medida, doloroso também, divertido e doloroso, é provocante, aquele livro provocante, então, gostei muito, aí eu tô relendo agora o Seminário dos Ratos, da Ligia Fagundes Teles, e é um livro que eu indico muitíssimo, assim, eu já tinha lido, né, faz um tempo, faz muito tempo que eu tinha lido, e daí eu lembrei da Ligia Novo, acho que nem é dos livros mais famosos da Ligia, mas, mas, é um livro que eu, que eu gosto muito, a Ligia, mas indico tudo dela, né, tudo, absolutamente qualquer coisa, da Ligia Fagundes Teles, maravilhoso, é, ela é uma grande inspiração. Um livro que já faz tempo que eu li, eu sempre indico também pras pessoas, é, O Dia de Abandono, da Helena Ferranti, é o meu livro preferido dela, e indico, né, é, fortemente. Acho que dos, pronto, esses foram os últimos que eu li, o Seminário dos Ratos eu tô lendo agora, e dos que eu já li já faz um tempinho, esse da Helena Ferranti. Indico sempre também, sempre, acho que ninguém aguenta mais me ouvir falar disso, porque eu indico sempre livros de duas conterrâneas, que é o, a, a da Socorro Acioli, né, que é a Cabeça do Santo, indico também, fortemente, o livro da Natécia, que é o Estásica Quinhos, esse último que ela, que ela lançou, eu ainda, ainda não li o Copacabana Dreams dela, mas indico esse, e, é isso, por, por hora, é isso. Tá ótimo. O Garota Mulha Outras, da Bernardine Evaristo, que é maravilhoso também, nossa, tem muito livro, se ficar aqui. A gente vai ficar nessa aqui, né? É. Não, tá ótimo, Lore, então, muito, muito obrigada, enfim. Obrigada a você, Ana, parabéns pro seu trabalho, continue, viu? Continue com as suas resenhas, com seus vídeos, que ótimo, né, que tem gente fazendo isso. É isso, eu espero de verdade que a gente consiga mais e mais leitores, assim, a literatura me salvou na pandemia, assim, eu confesso, e o canal no YouTube também, foi um ótimo escape pra esse momento, então, por isso que eu, enfim, tô apaixonada e tô aqui, continuando a trabalhar. Tá bom, um beijinho, então, até logo. Beijo, até. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Lorena, eu amei, primeiro eu tive que morrer, eu adoro conversar com autores, com autoras, eu acho que isso enriquece ainda mais a leitura dos livros. Esse livro tá disponível pra compra online, eu vou deixar aqui o link, e se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber as novidades, já deixa seu comentário, seu like, um beijo, até o próximo livro.